Gente, vamos para Paranaíba agora, com meu querido Alex Santos, porque tem notícia importante de lá, viu? Bom dia, Rúdi. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Imagens de um homem não identificado viralizou em aplicativos de mensagens de paranaibenses após ele ser flagrado pescando peixes no córrego Fazendinha e vender pelas ruas da cidade, principalmente no centro. O córrego Fazendinha é o principal canal que atravessa toda a cidade e é responsável por receber grande parte de dejetos de esgoto sanitário e doméstico. Diversos áudios de pessoas que compraram e consumiram pescado foram compartilhados junto com as imagens. Segundo os áudios compartilhados, ao oferecer os peixes, o homem diz que o produto tem boa procedência e que o pescado seria de represa. E, além disso, os produtos também eram oferecidos com preço bem abaixo do praticado no mercado de pescados. Em alguns casos, ele até limpou o animal e retirou os filés para seus clientes. A Vigilância Sanitária de Paranaíba orienta que produtos de origem animal só sejam consumidos após passar por inspeção, onde é feita análise fisicobiológica, como nos casos dos frigoríficos. Também não é recomendado o consumo de peixes do córrego Fazendinha, mesmo que a água tenha tido melhora considerável nos últimos anos, com o aumento da rede de esgoto aqui na cidade, consequentemente também diminuindo a poluição do córrego. Porém, é bom reforçar, a venda é proibida por conta da falta de inspeção. A Vigilância Sanitária de Paranaíba